Adoto como relatório do que consta nos autos do processo. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra a IVDSP. A denúncia diz que, no dia 8 de 2 de 2021, por volta das 15h30, na residência da ofendida, a senhora NMDAL teria sido vítima de dano qualificado praticado pelo ora denunciado em seu companheiro em contexto de violência doméstica e prevalecendo-se das relações domésticas de coaptação e de hospitalidade. A ofendida relatou que o companheiro ora acusado, com quem morou um ano e três meses, decidiram morar juntos durante a pandemia e o acusado faz uso de entorpecentes frequentemente. No dia 8 de 2 de 2021, por volta das 15h30, a ofendida chamou a genitora do inculpado, Ian, na tentativa de terminar. Quando a genitora de Ian chegou, este avisou que o levaria. Ian disse que não iria e começou a quebrar objetos à residência da ofendida. Relata que foi quebrado um ventilador branco, de mesmo, um televisor de 40 polegadas, uma smart filco, um vaso sanitário, um chuveiro, um armário de vidro e arremessou ainda uma máquina de lavar onde cortou o pé de Ian. Excelência, durante a instrução processual, a vítima confirmou as acusações que estão previstas na denúncia do artigo 163, parágrafo único, inciso 1, ou seja, o dano qualificado pela violência empregada. O agravante do artigo 61, inciso 2, letra F de faca. Foi pedido pelo Ministério Público também um dano moral, sofrido à vítima, em virtude de que todo aquele que causa dano moral, independentemente de prova específica, ou adendo o juízo criminal, estabelecer um valor mínimo a título de indenização. Veja que o Ministério Público pediu o dano moral e foi esclarecido ao acusado, durante o seu interrogatório, que confessou à autoria da prática delitiva de que a qualquer momento pode fazer o acordo para pagamento do dano cível. O Ministério Público entende que está aprovada a autoria e materialidade do dano, autoria pelo depoimento da vítima, com o depoimento, o interrogatório do acusado, e materialidade pelas fotos que constam do processo, bem como a requisição do exame de corpo de delito, como eu disse, as provas suprem a falta de exame de corpo de delito. Razão pela qual o Ministério Público pede para que o acusado seja sancionado nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso 1, do CP, como também seja arbitrado o valor de dano moral em virtude da agressão que ele praticou contra os bens da vítima. Nada impede, repito, que ele mesmo, a qualquer momento, nos autos do processo afora dele, possa recompor a parte patrimonial da vítima, fazendo um acordo de natureza cível. São os termos da excelência.